MÚSICA MÚSICA Longe daqui, em algum lugar Está a tua habitação e eu Só me lembro dos teus versos Gravados em meu coração Perto de mim, onde posso achar Está teu coração e eu Nem entendo esses reversos Alguém Que não cabe no céu dos céus Pediu Pra habitar em meu coração Mas se o reino pode até caber Na palma da mão Feito o grão E crescer Posso sorrir Pois ao te encontrar Entendo que é melhor viver Como parte de um inteiro Que compartilho com você E quando o sol Pediu Pediu Pra habitar em meu coração Alguém Que não cabe no céu dos céus Pediu Pediu E crescer E multiplicar E multiplicar E crescer E multiplicar E multiplicar E multiplicar E multiplicar E multiplicar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.